A Festa das Chagas foi o tema da última sessão da Cesimra Memória e Identidade, que decorreu no dia 25 de janeiro. Membros da Comissão de Festa, antigos pescadores, representantes da Igreja Católica, historiadores, professores e vários devotos, juntaram-se na Capela do Espírito Santo dos Mariantes e, a partir de imagens e de um vídeo dos anos 80, trocaram vivências e memórias ao culto do Sr. Jesus das Chagas, cujo início a tradição oral coloca em 1534. Carlos Aldeia, antigo pescador, foi o primeiro a falar e, entre várias lembranças, recordou a história que já o seu pai em miúdo ouvia contar. Depois o meu pai conversava comigo sobre o que era a Festa das Chagas. O Sr. das Chagas havia dois movimentos não edificados cá em cima, quer os coques e os trapilhas, quer dizer, os trapilhas eram os pescadores. Os pescadores queriam o Sr. das Chagas da Muzicórdia. E os coques de noite iam lá buscar o Sr. das Chagas e o que vinham aqui desta Igreja. Depois os pescadores estavam à viva, faziam turnos, enquanto ele girava as costas, abria a porta da Igreja e levava outra vez para a Muzicórdia. Silvio Couto, antigo padre na freguesia de Santiago, adiantou mesmo que a festividade, a mais importante da comunidade marítima, sempre foi uma manifestação pertença do povo, que se realizava sem a presença da Igreja. A Chagas é eminentemente uma festa popular, onde se faria a percepção sem a presença da Igreja. Aliás, se repararem, quer seja aquilo que recebeu aqui, quer seja aquelas imagens do Brasil, a Igreja não se pronuncia. Participa. Para os homens do mar e para as suas famílias, não há a sensibilidade algum que não tenha fé no Sr. Jesus das Chagas. Há uma grande devoção com o Sr. das Chagas. E quem é pescador, que se vê das águas do mar, há aquela vocação debaixo do temporal, debaixo do bom tempo estado, pedir ao Sr. das Chagas em palavras, em outro termo, termo, termo de falar. Pronto, é uma fé que foi construída de caninos aqui da nossa terra, daqueles que se virá para o mar, que está enraizada dentro do coração e que não sai. Custe lá o que estar, faça lá muitas coisas que fizer, mas o Sr. das Chagas é como a imagem qualquer que a gente esteja de outra terra estranha. Eu andei, felizmente, andei 40, 58 anos ao mar. Pôs-lhe dentro da minha casa de lébio, entrava eu lá para dentro. O meio de roda da minha casa de lébio, era lá os centros todos. E eu, quando pedia aflito, eu pedia a Deus, pedia ao Sr. das Chagas, pedia à Sra. de Fatma, pedia à Sra. do Cabo, pedia à Sra. Eu pedia, pedia que me trazesse a mim e os meus colegas, saúde e saúde à terra. Registar testemunhos, recolher imagens e todo o tipo de material para que daqui a 100 anos as novas gerações possam compreender e estudar a história do culto ao Sr. Jesus das Chagas são os principais objetivos da Câmara Municipal de Sesimbra, que pretende também criar no futuro Museu do Mar uma área dedicada à devoção dos pescadores à celebração do Sr. Jesus das Chagas. A Câmara Municipal de Sesimbra